Música O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Farroupilha define a situação da agricultura no município como crítica devido a falta de chuva. Márcio Ferrari afirma que muitas culturas estão sofrendo bastante com a ausência da água além dos parreirais que estão com folhas e cachos de uva murchos outras culturas como frutas, milho, pastagens, verduras e legumes vem acumulando perdas significativas. De acordo com o presidente do Sintrafar até os produtores imudas estão passando por dificuldades com a estiagem. Márcio Ferrari traça um panorama da situação provocada pela seca na agricultura do município. Nós já falamos durante a semana que a situação da agricultura é crítica. Farroupilha está passando... Dá para usar esse adjetivo situação crítica. Não é exagero. Não é exagero porque nós estamos vindo desde outubro com falta de chuva chuva muito abaixo da média. Nossos volumes históricos aqui variam de 150 a 200 milímetros por mês e nós não chegamos a 60 milímetros. Então a quantidade de chuva é muito abaixo da média. É um período de muito calor. Uma insolação muito alta. E agravante disso tudo, o vento sul, o vento seco, ajuda a secar mais ainda. Então nós estamos com muitas culturas do município sofrendo pela falta de chuva. Alguns agricultores têm a condição de irrigar algumas áreas, mas não todas. Então a situação está difícil. Realmente ela está difícil. Ela está difícil. Quer dizer, a gente vem de um período, é o terceiro ano com a precipitação de chuva abaixo da nossa média. Então está faltando. Está faltando, sim. Nós tivemos 19, 20, 20, 21 e 21, 22. Nós temos agora então três períodos de estiagem, como você falou, Leandro, com volumes de chuva muito abaixo do normal. Os nossos mananciais naturais não conseguiram ser recompostos e está explodindo a situação agora. Nós estamos com perdas no milho, nas pastagens, na uva. Tivemos perdas em pêssego. Vamos ter perdas no caqui, no kiwi. Temos perdas, uma coisa histórica que nunca aconteceu. Nós temos em Farupilha muitos produtores de mudas de frutas. Mudas frutíferas. Mudas frutíferas. E esses também estão tendo dificuldades porque as mudas não conseguem se desenvolver e algumas até morem, acabam secando por causa da falta de água. E alguns produtores de mudas de verduras que precisam de água porque é tudo feito em estufa e não tem mais água na sua propriedade. Então as perdas estão sendo grandes. E por último elas chegam nas olerícolas, que são as verduras, os legumes que estão no mercado, que os consumidores, todos nós, precisamos. A produção está sendo menor e certamente daqui uns dias nós vamos ver os valores nos mercados desses produtos muito altos. Ou seja, praticamente todas as culturas agrícolas têm um percentual já confirmado de perda. Umas mais, outras um pouco menos, mas todas estão sentindo a seca. Todas estão sentindo e infelizmente nós não comentamos dos produtores de leite, que também estão com dificuldades porque as passagens estão secando e quem nos acompanha para ter uma ideia é tu estar pisando em gravetos. Faz aquele barulho. Isso, exatamente. Ela é a quebra de tão seca que está. Então não tem mais pastagem para o gado leiteiro. Silagem, o milho não tem qualidade para ser feita. É palha, não tem grão, então é menos nutritiva. Então vamos ter perdas na produção de leite. Isso vai se refletir na produção, na criação de frango, de ovos. Nós vamos ter reflexos por longos períodos ainda dessa estiagem, com certeza. Além de tudo, presidente, do reflexo imediato, a gente tem um reflexo mais a médio e longo prazo, que é na própria lavoura também, porque a planta que sofre a falta de chuva, de água, seca, nesse ano aqui, ela tende a ter problemas nos próximos anos também. Ela fica mais fraca, deve produzir menos. Isso é uma questão biológica, né? Sem dúvida, nós vamos ter problemas sim. A uva é um exemplo disso, o próprio pêssego. As variedades que foram colhidas recentemente, alguns nem colheram, porque a fruta não tinha qualidade nenhuma. Então essa planta, ela está com um estresse tão alto, que ela não vai conseguir produzir na próxima primavera. Acontece com a uva, a mesma questão, com o caqui, com a ameixa, com a laranja. Tudo isso vai se refletir, né? Infelizmente nós vamos ter problemas também para a próxima safra, com certeza. Isso considerando, Leandro, se nós tivermos chuva no próximo verão, né? Nós precisamos de um inverno chuvoso, uma primavera chuvosa, para conseguir acumular água... Recorpor os mananciais, né? Exato, no solo, para o próximo verão e há comentários, né? Nós não vimos isso ainda de especialistas e nem de meteorologistas falando, mas o próximo verão tem tendência a ser seco novamente, infelizmente. Com certeza. Bom, nós tivemos na primeira semana do ano no município de Farroupilha, a prefeitura chamou para uma reunião as entidades ligadas à agricultura, o Sintrafar, a Emater, o Conselho de Desenvolvimento, o Conselho Municipal de Agricultura, as instituições financeiras também ligadas ao agronegócio aqui no município de Farroupilha e está certo, o município prepara a emissão de um decreto de situação de emergência. O sindicato, o Sintrafar, apoia esse caminho? Sim, nós apoiamos. É uma das maneiras que existe para que o agricultor que tenha contraído dívidas de custeio para a produção se resguardar de não ter que pagar isso, porque há o acionamento possível de cobertura de seguro para essas perdas, né? Ou a renegociação dessas dívidas. Outro motivo para nós decretarmos, no caso o município decretar a situação de emergência, é que o próprio município pode alcançar recursos do governo estadual e do governo federal para ajudar o interior, os agricultores, a possíveis meios de evitar perdas novamente. Então, de repente, máquinas para construirmos açudes, para abertura de açudes ou de cisternas. Então, é a forma de ajudar o município e também alguns agricultores através do decreto de situação de emergência. Quem teve a perda não tem mais como recuperar. Isso é fato. Só tem como recuperar no próximo ano, né? Se tudo ocorre, vem. É esperar o próximo ano, né? Exatamente. É o costume nosso de agricultores, né? Esperar o próximo ano. O ano que vem. O ano que vem. Então, a ideia é essa, né? De poder ajudar essas que têm financiamento, os custeios, e o próprio município com recursos para ele ajudar os agricultores. Mas é importante nós ressaltarmos, né, Leandro, que essa questão da estiagem não vai atingir somente os agricultores, vai atingir também a área urbana. Toda a economia. Porque como não chove em nenhum lugar do município, é importante dizer que o município não é só aqui, né? É todo o estado que está nessa situação. E até na região norte do Rio Grande do Sul é muito pior que aqui. Mas como não chove aqui na área urbana, não chove no interior, não está recuperando a barragem do Burati, né? Para quem tiver oportunidade de passar por lá, uma hora dessas, vai ver que a situação está crítica. Baixou muito? Muito. Todos nós temos que economizar água. Seja no interior, seja na área urbana, nós temos que economizar água, usar ela racionalmente, porque não temos boas notícias por os próximos três meses. De acordo com o Sintrafar, a região do 4º Distrito de Farroupilha, com as comunidades de Nova Milano, Caravajeto e São Roque, são as localidades mais afetadas pela falta de chuva. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamatti. Música Música